Se você não conhece, aceite o convite que eu vou lhe fazer Visite Santa Rita, capital da farinha, venha conhecer Se você não conhece, aceite o convite que eu vou lhe fazer Visite Santa Rita, capital da farinha, venha conhecer Cidade pequena, povo horto italeiro, que bom coração Santa Rita é a cidade que mais cresce nessa região Esteja São Pedro, São Marçal e São João Tem balneário de areia, que é o ponte de todo o verão Se você não conhece, aceite o convite que eu vou lhe fazer Visite Santa Rita, capital da farinha, venha conhecer Se você não conhece, aceite o convite que eu vou lhe fazer Visite Santa Rita, capital da farinha, venha conhecer Cidade pequena, povo horto italeiro, que bom coração Santa Rita é a cidade que mais cresce nessa região Esteja São Pedro, São Marçal e São João Tem balneário de areia, que é o ponte de todo o verão Se você não conhece, aceite o convite que eu vou lhe fazer Visite Santa Rita, capital da farinha, venha conhecer Se você não conhece, aceite o convite que eu vou lhe fazer Visite Santa Rita, capital da farinha, venha conhecer Cidade pequena, povo horto italeiro, que bom coração Santa Rita é a cidade que mais cresce nessa região Esteja São Pedro, São Marçal e São João Tem balneário de areia, que é o ponte de todo o verão Tchau, tchau, tchau